E aí investidores, tudo certo com vocês? Eduardo aqui na área. Galera, somos da Green Soccer, tá? Pra você que é novo aqui no canal, tá? Ainda não é inscrito, ainda não entende muito bem sobre futebol virtual, tá bom? Considere se inscrever no nosso canal, tá bom? Tem muita coisa, muita coisa, conteúdo top, tá? Pra você aprender a operar nesse mercado. Tá bom, galera? O vídeo hoje é um pouquinho diferente, tá? Na verdade, é uma dica, tá? Sobre como as coisas funcionam na Vest365 e uma coisa chamada Efeito Manada, que inclusive vai ser o nosso... vai ser o nome do vídeo, na verdade, tá bom? Então, sem mais delongas, até tremei um pouquinho a câmera aqui, tá? Sem mais delongas, vamos ao vídeo, galera. Vamos lá. Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês... Mostrar não, porque eu não posso mostrar, tá? Eu quero falar pra vocês o seguinte, como é que funciona o algoritmo da Vest365. Ai, Edu, mas o que é um algoritmo? Galera, o algoritmo é como... é um sistema, tá? Criado por quem trabalha com TI, tá? Criado por uma equipe de TI, tá bom? Ou uma pessoa mesmo pode criar um algoritmo. Só que o algoritmo, ele faz uma análise geral, tá? De determinados fatores, tá? De determinados dados, tá? E partindo desses fatores, desses determinados dados que eu falei pra você, ele cria alguma estratégia ou algum... ele... como é que eu posso informar pra vocês aqui? Como é que eu posso explicar pra vocês? Ele cria mecanismo pra esse... pra esse... pra chegar a um determinado resultado, tá? Então, o algoritmo é basicamente isso. Ele analisa, ele pega uma base de dados, que é fornecida, a partir dessa base de dados, ele cria mecanismos, tá? Para se chegar a um determinado resultado, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente explica isso, trazendo pra apostas esportivas em futebol virtual? Como é que se explica isso? Vamos lá. Galera, a Vest365, assim como as casas de apostas que trabalham com futebol virtual, tá? Elas são obrigadas por lei. Não existe nada, tipo assim, tem pessoas que acham que... Ah, essa casa aqui é da puta. Ah, essa casa aqui, ela tá me roubando. Ah, essa casa aqui manipula. Galera, não é bem assim, tá? Não é bem assim. É mais fácil ter manipulação em futebol real, tá? Que são futebol, né? São jogadores reais, técnico, tem uma comissão técnica, enfim. Tem todo o clube ali, tá? Que tem um gerenciamento e tudo mais. Então, é muito mais fácil ter no futebol real do que futebol virtual, ok? Então, trazendo pro futebol virtual, por que que não é, não pode ter manipulação? Por que que não tem manipulação? Porque os resultados, eles são gerais, tá? Eu, por exemplo, na minha consultoria, eu tenho, acho que 4 ou 5 alunos da Espanha. Tem alguns alunos, inclusive, em países africanos, tá? Eu tenho na Áustria, eu tenho europeu, eu tenho americano, enfim. Tem muito aluno europeu, tá? Enfim, alunos estrangeiros na minha consultoria. Então, assim, ó. Por que que eu tô falando pra você, dando esse exemplo? Porque o resultado que aparece pra mim, é o resultado que aparece pra eles. E pro cara que tá lá no Japão, enfim. Pra todo mundo. Então, é impossível ter essa manipulação. Então, isso teria que ser algo muito... Porque tem gente que fala assim, ai, nossa. Teve gente que já comentou aqui no canal, falou assim mesmo. Cara, eu... Eu desenvolvi uma estratégia, tá? Em que se eu ligar o meu computador e desligar o computador, daqui a dois minutinhos, ligar ele de novo, eu pego o green. Façam isso, testem isso. Daí eu, poxa, fico olhando. Cara, o resultado que aparece pra você é o mesmo que aparece pra todo mundo. Então, não tem como ter manipulação, não existe isso. Por isso, a necessidade de você aprender desse mercado. Inclusive, já uso esse gancho pra falar do próximo tópico. Que é o tópico efeito manada, tá? Esse é o efeito manada que eu vou falar pra vocês logo em seguida. Mas primeiro eu tenho que falar esse detalhezinho de como funciona, galera. Todas essas casas de apostas que trabalham com futebol virtual, enfim, com jogos virtuais, elas precisam seguir a lei. Elas precisam seguir a lei, tá? Então, o que acontece? Existe uma lei que determina que ela tem que mandar um número X de over 2,5, de menos de 1 gol e meio, de 5 mais, enfim, tá? É determinado por lei isso, tá? É tabelado isso, tá bom? Só que a ordem, a ordem, quem determina é a casa. Então, assim, ó, né? Quem determina a ordem é a casa. Então, a BES 3005, ela pode mandar, por exemplo, tá? Ela tem que mandar 55 mais durante 24 horas. Os jogos são de 3 em 3 minutos. É muito dinâmico. Daí você pensa, pô, ela tá segurando esse 5 mais, ela tá segurando esse 3,5, tá? Ela tá segurando esse 0 a 0, tá? Só que assim, galera, ela determina. Você pode notar, já deve ter acontecido com você, de, por exemplo, ter... 3, 5, 0 a 0, já vi 5, 0 a 0 seguidos. 5, 0 a 0 seguidos. Por isso que eu tenho a estratégia que eu faço, tá? Ela tem como base proteções em under, tá? Quando eu não bate o over 2,5, a gente pega geralmente uma proteção ali, inclusive a Prometheus, tá? Tá muito top essa estratégia, galera. Você que considera entrar pro nosso VIP e também entra no nosso grupo free ali, que também tem a Prometheus, ok? Mas voltando ao assunto aqui, tá? É determinado por lei que ela mande um número X de resultado, over, under, enfim, tá? Só que a ordem é ela que determina. E é aí que a gente entra no negócio. É aí que a gente vai falar sobre o próximo tópico, que é efeito manada, tá? O que é o efeito manada, galera? Com N. Manada, tá? Com N. Manada. E quando você fala de efeito manada, eu tô me referindo a um efeito em que... É tipo um efeito bola de neve, tá? Começa um pouquinho e vai indo, vai indo, vai indo. O que acontece, galera? Com efeito manada. Já deve ter acontecido com você de você estar num grupo... Um grupo free ou um grupo VIP muito grande, tá? E eu conheço VIPs que tem 100 mil assinantes. 100 mil. Vou chegar lá um dia, tá? Mas aí tem 100 mil assinantes, tá? Galera, como eu falei pra vocês agora, a casa não é obrigada a mandar o over 2,5 ou over 3,5 quando você quiser ou quando eu atingi o número máximo ali, tá? Você pode fazer análise, né? Análise gráfica, isso eu ensino no meu curso, tá? Mas fora isso, não tem como você saber, ok? Só que uma coisa que acontece no efeito manada é quando muita gente... Imagina que o teu trader lá enviou um sinal de over 2,5 no minuto 00. Mandou 4 sinais pra você. Geralmente é 4. Aí você vai, entra. Junto com mais... Digamos que essas 80 mil pessoas não estavam lá aí na hora e só 30 mil estavam. Só que nessas 30 mil tem pessoas com bancas de 10, 20, 30. Tem bancas de 100 mil reais, tá? Aquilo mexe no algoritmo da casa. Porque é muita gente indo num só mercado, num só horário, naquele mesmo minuto. Isso mexe com a casa. Ela pode, sim, segurar. Porque não é a Denise que tá lá. É o algoritmo. O algoritmo trabalha pra distribuir da forma com que eles não percam. Entendeu? Eles podem distribuir de uma forma que ele não vai perder. Tá? Então, é exatamente nesse ponto que eu friso pra vocês que vocês precisam, precisam aprender a operar sozinho. Porque você aprendeu a operar sozinho, você geralmente não vai fazer operações com mais, sei lá, 100 mil pessoas, com mais 2 mil pessoas. Você não vai fazer esse tipo de operação. Por isso que, galera, muitas das vezes eu não faço lives, tá? Porque, enfim, muita gente vai entrar junto e é muito provável que dê ruim. Porque é muita gente e muita gente mexe o sistema. E o ruim do futebol virtual é que as odds, elas não se movimentam. Tá? Se fosse futebol real, porque o futebol real funciona basicamente como uma ação. Uma ação do mercado financeiro. Por exemplo, Magazine Luiza, tá? Se tem muita gente comprando aquela ação, tá? Ela vai mudar. Ela pode ir pra baixo, ela pode ir pra cima, ela vai mudar. E o mercado vai te informar isso. Tá? Do mesmo modo é o dólar, entendeu? Ele fica oscilando ali e você consegue ver a sua oscilação em tempo real. Já no futebol virtual, não. Pode entrar lá no menos de um gol e meio. Só que o mercado todo pode estar indo em um gol e meio. E a casa pode segurar e mandar um a zero. Pode mandar um zero a zero. Entende? Então, se liga nisso. Você precisa aprender a fazer operações em futebol virtual, tá? Você precisa aprender no mercado, precisa analisar o gráfico, precisa saber qual o tipo de proteção que eu posso usar. Eu posso usar isso aqui? Como é que eu uso? Entende? Então, é partindo disso que a gente sempre informa você que a gente tem um curso completo, tá? Vou deixar o link aqui na descrição se você tiver interesse, tá? É só chamar a gente dos nossos contatos, tá bom? Então, considere também entrar com a gente no Grupo Free, tá? Eu mando três apostas por dia no Grupo Free. Uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, tá bom? E é isso aí, pessoal, tá? Queria falar um pouquinho pra vocês de como é que funciona essa questão da Vestri. Mas tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, tá? E principalmente essa questão do efeito manada, tá? Porque você vai se identificar. Muita gente já passou por esse tipo de situação, tá? E isso é bem interessante que você saiba, tá bom? No mais, era isso que eu queria falar com vocês, tá bom? Então, considerem inscrever-se no nosso canal, tá? Tem muita coisa boa desde o início, tá? Então, dá uma maratonada nesses vídeos aí que você vai aprender muito sobre futebol virtual. Vai ter uma análise muito mais refinada daqui pra frente, tá? E se você quiser fazer parte dos 3, 4, acho que é uns 2,5% a 3%, mais ou menos, tá? Vencedor desse mercado lucrativo, considere entrar pro nosso Grupo VIP ou comprar o nosso curso que também você ganha acesso ao Grupo VIP, tá? E vai ter acesso à Estratégia Prometeu, a 5+, a 2,5%, 3,5%, opções com 0 a 0, enfim. Isso tudo numa análise muito refinada e técnica pra você ter a melhor mentoria que você já teve na sua vida. É isso, pessoal. Eu queria falar com vocês. Como diria Renato Rebello, esses são os meus 2 centavos. Eu vejo vocês numa próxima.